E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spikes e dessa vez estamos aqui com um jogo novo chamado Shortcut Run que basicamente significa a corrida do corta caminho, a corrida do atalho porque o seu objetivo aqui é vencer uma corrida e pra isso você tem esses bloquinhos que você vai construindo atalhos pra você passar de um lado pro outro, como se fosse aquele jogo que eu gravei recentemente das escadas, o Stair Run, não lembro? Bom, vou começar pra vocês entenderem, é mais um jogo da Voodoo, que é uma empresa que faz muitos jogos, assim como a Lion Games, né? Só que são jogos viciantes demais, então sempre bom eu trazer jogos pra vocês conhecerem Então ó, pega esses bloquinhos aqui, toma cuidado porque não é fácil ver isso aqui pessoal, é um pouquinho complicado Mas olha só, olha que legal, uma coisa boa, tá vendo? Ele colocou esse atalho aqui, eu vou criar esse atalho aqui Ai, não sei se vou conseguir passar, meu Deus, consegui! Ah não! Quase eu caí! Eu tô em segunda ainda, cara! Meu, não, o que que foi isso, cara? Eu até fiquei em silêncio porque bugou muito Bugou, cara, tenho que mexer nisso aqui, o controle tá muito bugado Mas o final é isso, rapaz O final é isso pessoal, você precisa chegar em primeiro pra acontecer isso aqui Quando você chega em primeiro, você vai usar os blocos que sobraram Pra quê? Pra você poder fazer, né? Esse caminho e pegar esses vezes aqui de dinheiro Porque aí no final, pode ver aqui embaixo tem o obter vezes 3, né? Ou pegar normal Tudo que você assistir vai ter propaganda aqui, pessoal Eu deixei ativado pra ganhar mais grana, porque eu nem sei o que que serve E daí acho que o máximo é vezes 15, eu só cheguei até o vezes 14, pessoal E no final ele dá aquele pulinho ainda, que me salvou ali, né? E esse pulinho você pode chegar um pouquinho mais longe Bom, deixa eu obter aqui esses 300 Porém, pessoal, eu acabei de clicar aqui pra tentar comprar alguma coisa E tá falando que é em breve, ou seja, de início não tem utilidade aqui o seu dinheiro E você não precisa deixar a internet ativada pra jogar, né? Não é online, né? Parece que as bandeirinhas na cabeça, mas não é online Então bora jogar assim mesmo, porque eu não sou obrigado, né? A ficar assistindo propaganda a cada 5 segundos Quer dizer, cada 5 segundos não, cada fase E ó, como eu falei, aproveite essas construções aí que a galera faz Porque você... Ai meu Deus, eu tô em primeiro? Eu tô em primeiro Porque... Ai, nossa, errei tudo ali Meu Deus, porque você... Ah, não, aí tá de sacanagem comigo Corta um caminhozinho aqui Isso aqui, 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 aqui Você, tipo, não gasta o seu Ai meu Deus, vou ter que... Boa, boa Boa, moleque Boa, moleque Tô com mais, não vou conseguir chegar lá no vezes 15 Mas eu vou conseguir chegar meio longe aqui Tenta sempre vir pra cima desses bloquinhos Ai, boa Meu Deus Tenta sempre vir pra cima, pessoal Por quê? Porque daí você não gasta, né? Como se você estivesse em cima de uma plataforma Como você não gasta os bloquinhos ali pra passar Andando em cima disso aqui Só que, tipo assim Eu vou ganhar o dinheiro básico, né? Eu não vou ter o vezes 3 aqui Mas tá ótimo já, né? Não tem utilidade aqui o dinheiro no jogo mesmo Então, né? Não tem problema O que eu acho de sacanagem desse jogo é isso Você começa em último, cara Você vence a corrida E você começa em último Cara, eu vou ser ousado Eu vou ser... Ô, ô, ô Ele tem um pulinho mesmo? Ele tem um pulinho mesmo? Ó, nem precisa dar um pulinho, moleque Boa Pega tudo aqui Boa Isso aí, ainda peguei mais um ali Cara, eu acho que eu vou ganhar aqui, pessoal Ai, não Ai, não, cara Ai, não Ai, não Ai, não Boa, venci E eu ainda vou chegar lá no finalzão, moleque Boa Ha, ha, ha Moleque Olha o tamanho disso aí, galera Ha, ha, ha Olha ali, pessoal Vezes 15 me aguarda Vezes 15 me aguarda, moleque Boa Isso aí pode passar em cima de tudo, moleque Pode passar em cima de tudo Que você vai sobrar ainda Sobrou muito, moleque Olha isso, galera do céu Ó, dançando uma carena ainda, ó Ê, macarena Ai, ó Ha, ha, ha 1516 Muita grana E se você não vence Se você não chega em primeiro Você não consegue fazer isso, tá, galera Você passa de fase, né Você vai pra, por exemplo, na fase 7 Se eu chegar em segundo, terceiro ou quarto Eu vou pra fase 8, né Porém Eu não consigo usar nessa estradinha aqui pra Pra, enfim, avançar, né Chegar lá na frentona Meu Deus Pega aqui Boa Isso aí, só que eu não tô em primeira Caramba, eu tô em último Eles cortaram o caminho gigante, meu Deus Não, beleza Agora eu passei, ah, show demais Ok, né, achei que eu não ia conseguir Cara, eu acho que eu tô tranquilo até então Boa, é, tranquilo de novo E moleque, eu vou de novo chegar lá no finalzão Pessoal, lá no Vezesquim, eu acho, né Não sei, não vai cantando a vantagem ainda não O Spags, né, porque vai que o carinho te passa Mas agora não tem como não, pessoal Chegou aqui, já era, né Se você tá conseguindo ver essa tela aqui É porque você conseguiu ficar em primeiro, né Senão você nem estaria vendo isso aqui Boa, com sobra de novo, com sobra de novo E mesmo se faltasse um pouquinho Ele ia dar um mergulhinho ali, né, um pulão E eu ia conseguir chegar aqui no Vezesquim Legal, gostei Bom, mais uma vez dizendo, né, é um jogo viciante Eu tô curtindo bastante, eu tô realmente achando viciante Eu quero sempre jogar aqui pra vencer Então, né, espero que você também curta esse jogo E queira sempre continuar jogando aí pra vencer, né A não ser, né, que você tenha alguma coisa mais importante pra fazer Como estudar e fazer outras coisas, né Outras tarefas aí e tudo mais Que pra você é mais importante Mas se não, tá à toa aí, joga isso aqui Ai, não, não Bugou meu comando Ah, cara, o problema é esse O jogo buga o comando Opa Ah, moleque, eu vou aproveitar Vou pegar Ah, eu vou pegar o corta-caminho Por que que eu não pegaria o corta-caminho? Ih, aqui, será que eu consigo? Cara, eu vou arriscar Eu vou arriscar Galera, eu vou arriscar Arrisquei, arrisquei muito Mesmo assim, eu não consegui Mesmo assim, eu não consegui Ah, aquele cara Ele só venceu porque meu controle bugou Meu controle bugou Você viu que eu tava tentando virar ali Não tava virando Ó, tá vendo? Eu não vou conseguir agora Essa telinha, essa animação Da gente correndo Mas não tem problema, pessoal Até porque a maioria aqui Eu venci E agora, essa aqui é a última fase desse mundo E tem mais carinha agora Tem cinco? Tem seis comigo? Rapaz É, eu vou cortar o caminho aqui já de início, galera Tô nem aí, não Não tô muito interessado em Ficar pegando vezes quinze, não Como eu falei, né O dinheiro aqui Ele não tem utilidade até então Então, tipo assim Não precisa de ficar pegando Ó, eu vou seguir eles Eu vou seguir eles Haha, moleque Sarafrake Peraí, peraí Pega aí, pega aqui Quer dizer, na verdade Pega aí, não Ali é o carinha Meu adversário, né Eu que tenho que pegar esses bloquinhos Eles não podem pegar, não E eu venci, eu venci Mais uma Boa, 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 pessoal Não vou conseguir chegar no vezes quinze Mas vou chegar aqui Acho que pelo menos no vezes dez Né Não sei, né Vamos ver Calma aí Como eu falei, né É só você passar em cima disso aqui Ai, ai Ah, vai Boa Haha, moleque Isso aqui é muito legal, cara Esse pulinho final que ele dá É muito da hora Uh, boa Vamos para a próxima fase aqui O próximo mundo É sempre bem parecido, né Tem muita diferença aqui, não Só que Parece que vai tendo Menos adversários de início É isso Não sei Ah, não Eu acho que Eu não estava em último dessa vez, não Oxi Sei lá, mas eu não sei por que Que os carinhas conseguem correr tanto assim Será que quando você pega bloco aqui Você corre um pouquinho mais rápido Ai, meu Deus do céu Será que vai dar? Será que vai dar? Deu Boa Pega aqui também Boa Isso aí Ok Boa, pessoal Acho que eu não perco mais Acho que eu não perco mais A não ser que tem um carinha ali Que ele corte esse caminhão todo aqui Meu Deus do céu E daí ele chega na minha frente Mas tirando isso Eu não perco mais E Digo mais Acho que eu chego no vezes 15 de novo aqui Vamos lá Ah, não Aqui eu vou reto, pessoal Nossa Ah, meu Deus do céu Errei a plataforma Não sei se eu chego lá Não sei se eu chego lá Eu vou até vir pra cá Vou chegar no pulão Vou chegar no pulão Boa, moleque Chegou no pulão Aí sim Aí eu gostei Boa Então sempre que você chegar no vezes 15 Você ganha 1500, né? E vai de, tipo, multiplica 100 em 100, né? Então 100 vezes Se você pegar só 1, você vai ganhar 100 Se você pegar 2, 200 Enfim, até chegar no 1500, né? Que é o vezes 15 Então aproveita, né? Como eu falei, ó Essas construções Ai, meu Deus do céu Não sei se eu vou conseguir Meu Deus Meu Deus Consegui, consegui Até quando? Eu não sei Carol? Ah, não Ah, não Não, 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 não Pera aí que ferrou muito Ah, vou ficar em último, cara Que sacanagem, não Corta o caminho aqui Boa Em último não sei Ah, eu vou ficar em último Eu vou ficar em quarto Não, passa Carol Passa Carol Isso Em último não Em último não Segundo Ah, foi terceiro Mas não fiquei em último, pessoal Não fiquei em último Tá ótimo Ó, eu fiquei em segundo Nossa, no finalzinho, cara Eu passei no finalzinho, galera Meu Deus do céu Tá ótimo, tá ótimo, né Não fiquei em primeiro Mas segundo Mas segundo, se eu pensar É o primeiro perdedor Pense nisso Tô brincando, né Se você tá participando De algum campeonato aí, né Ai, meu Deus E ficou em segundo É... É ótimo, cara É ótimo Assim, méritos do primeiro colocado, né, galera Ficou em primeiro, claro Mas segundo aí É uma grande posição Terceiro também Se você ficar no pódium, cara Só de você participar Ah, você já é uma pessoa aí, ó Que mostrou Que queria competir, né Ô, ô, ô Ai, meu Deus Ah, então só de você participar Você já tá sendo aí Uma pessoa incrível, né Corajosa E você ganhando um prêmio aí É melhor ainda, né É só consequência, né Você não ganhando o prêmio Você já ganha aí o prêmio De, de, né Ter participado É... Eu gosto muito de participar De campeonatos Coisas assim, né Eu sempre participei Quando era mais novo Coisa de capoeira É... De, de... Como é que chama? De futebol Futsal Todo esporte que eu fiz Quase todos, né Eu participava E é bem legal, cara É bem legal mesmo Então eu recomendo Se você faz alguma coisa Participe Se tiver oportunidade, né E é isso Vamos lá, ó Seguindo aqui Calma aí Cortar esse caminhozinho Beleza Opa Ah, não Ah, ela fingiu que ia passar ali Mas não passou Calma aí Que eu fui mais esperto É aqui no finalzinho, galera Ô, 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 ô Ó, aqui eu vou Vezes seis já Isso Bora pro vezes oito Isso Vem cá Meu... Ele foi puxado Pro vezes nove Ah Ok, então, ó Bora jogar aqui mais algumas fases Sei lá, duas, três fases Porque eu quero liberar O próximo mundo ali, pessoal E provavelmente, né O que a gente vai conseguir comprar Quando o dinheiro for liberado aqui Eu não sei se a gente vai conseguir Comprar melhoria, né Tipo assim Correr mais rápido É... Pegar dois blocos, né Ao invés de um só Ou eu acho que a gente vai poder Mudar apenas as skins, galera Tipo assim Você vai poder comprar skins diferentes Porque nossos adversários Têm skins diferentes, né E não, não é porque Eu estou com a internet desativada Que eu não tô conseguindo comprar nada Realmente o jogo não tem opção Pra você Eu tentei com a internet ativada E apareceu lá Que seria em breve E olha o tamanho dessa torre, moleque Que isso, galera Que que é isso, cara Olha que absurdo Que isso, malé Oh, 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 oh Vezes 10 Vezes 11 Aqui já vou Vezes 3 aqui direto Vezes 14 Olha o tanto que vai sobrar, galera Olha o tanto que sobrou Meu Deus Dá pra fazer outra ponte Ele chegar lá no outro lado do mundo Ganhei um pouquinho a mais Acho que é por causa dos blocos Eu acho que sim, né Esses blocos esses Que sobram aí Deve dar uns 5 cada um Não sei Ok Então bora finalizar Jogando aqui Essa fase Nesse mundo colorido aqui Roxo com rosa Com amarelo E com verde ali Bem louco Opa, calma aí Como eu sou em último Eu vou aproveitar aqui A galera que tá construindo O... O corta caminho, né, galera Tipo Meu Deus, pera aí Aqui na real Eu vou cortar um caminho, ó Show Ai, sai daqui Sai daqui, ô pássaro Bird, né Pra quem não sabe É pássaro em inglês Ai, ai Ah, é? Ah, haha Tá achando que eu sou trouxa, né Que eu sou otaro Que eu vou deixar você cortar esse caminho aí E vou ficar aqui apenas olhando Lógico que não Eu vou também cortar o caminho aqui, ó Boa Não vou conseguir chegar no finalzão lá, pessoal Mas Último, né A última corrida aqui Eu cheguei em primeiro Isso que importa Pulou Vai Hum Foi quase Galera, então é isso Isso aqui é o Shortcut Run Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Quer jogar Aqui no izinho Na descrição Tem os links aí Pra você baixar, beleza Provavelmente vai ter pra iOS também Essa aqui é a versão de Android Mas É isso Obrigado pelo apoio Um beijo Um queijo Um abraço Até mais Fui